Vamos conversar sobre o amor, a paixão e o dia dos namorados com a doutora Ana Cristina Martins, é psicóloga. Doutora, bom dia. Bom dia. O que é o amor? O amor é difícil defini-lo porque é um sentimento muito complexo, envolve muitas emoções, natureza fisiológica, ao nível das experiências emocionais. É vivido de formas diferentes, por pessoas diferentes, mas, enquanto psicóloga, a definição psicológica do amor consiste justamente na atração que uma pessoa nutre pela outra. A atração essa que tem por base, nomeadamente, a identificação na outra algo que satisfaz as suas necessidades, um sentimento, portanto, favorável relativamente a isso, e também a identificação de atributos que passam pela beleza, pelo estatuto, pelo talento, etc. Então, o que é que distingue o amor da paixão? É diferente. Digamos que, no campo da psicologia, os estudos mostram que há um desenvolvimento, não é? A paixão, digamos que é o início, é uma situação muito mais inflamada, há uma ativação fisiológica muito maior, há uma muito maior predisposição para o encetar de... É mais química do que... Também é comportamental, também é comportamental. Há, por exemplo, a questão das semelhanças, quando nós... é um dos fatores da atração interpessoal, quando nós identificamos pessoas que têm opiniões, as crenças, valores, etc. Isso é muito importante para a atração interpessoal e, portanto, também para a paixão. E há, depois, também outras componentes de natureza fisiológica. Algumas não nos passam... passam-nos despercebidas, estão aqui ao nível do nariz, as feromonas, por exemplo, mas há atratividade física do outro, aspectos relacionados com isso. E, portanto, no campo da paixão, no caso da paixão, nós vivenciamos fatores completamente diferentes, como seja, estamos muito mais predispotos para dar uma forte ativação sexual, há uma enorme saudade do outro, mesmo quando há um período de ausência muito curto e, portanto, há aquela vontade de estar sempre com o outro. Tem duração limitada. Tem duração limitada. Porquê que as pessoas sentem, no geral, falando agora no geral, na paixão, no amor, porquê que as pessoas sentem tanta necessidade de ter um relacionamento amoroso? É uma imposição social? Tem a ver com a continuação da espécie? Tem a ver com tudo um pouco. Não há uma única razão. Não há, de facto, uma única razão. Estamos a falar também de contextos sociais e culturais diferentes, naturalmente, e há, de facto, fatores de natureza diversa. Há os fatores da própria socialização da pessoa, não é? Que pode, nomeadamente, ter feito, ao longo da sua socialização, ter adquirido todo um sistema de crenças e valores em que foi metido eu tenho de ter um companheiro e há quase como uma regra aos 6 anos namorar, aos 6 anos casar, aos 6 anos ter filhos. Tem a ver também com o desenvolvimento da espécie. Há aqui aspectos filogenéticos associados também. Há a questão cultural e há, depois, a questão social, nomeadamente, no caso dos adolescentes. Ele tem uma namorada, ele tem um namorado e eu também quero ter. É também um fator de socialização, nomeadamente no campo dos jovens. E, depois, muitos de nós sentimos a necessidade de partilha, de uma partilha mais estreita, que é feita com o outro no contexto amoroso. Sim, senhores. Ficam, então, aqui algumas pistas sobre o que é o amor neste dia dos namorados. Doutora Ana Cristina Martins, obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Quero agradecer também em nome do ISPA. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, obrigada. Obrigada.